Música O Parlamento Nacional, quinta-lhez esta letra, realiza a sessão solene Batinangroanulo, Constituição República Democrática Timor-Leste. O Parlamento Nacional, quinta-lhez esta letra, realiza a sessão solene Batinangroanulo, Constituição República Democrática Timor-Leste. E a sessão solene participa o presidente da República José Ramos Horta, presidente da República Portugal, no convidado importante Cirovoto. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, afirma Constituição e efeito Rússia Independência, manifesta forte compromisso e reidentificação do ordenamento político-jurídico no Constitucional. O corolário da nossa independência manifesta um forte compromisso na edificação de um ordenamento político-jurídico e constitucional, alicerçado nos princípios do Estado de Direito Democrático e da Dignidade Humana. Consagra os valores fundamentais pelos quais os timorenses lutaram durante 24 anos e pelos quais se deve pautar a construção de uma sociedade justa, pacífica, próspera, solidária e fraterna. A evolução política, social e econômica ao longo dos últimos 20 anos exigiu-nos arbitrar as diferenças, mas mantendo sempre como matriz referencial os princípios fundamentais do primado da Constituição e da lei que regem a conduta do Estado. Sabíamos há 20 anos, como sabemos hoje, que seria difícil o caminho de construção do Estado. A Constituição República Democrática Timor-Leste aprova o seu membro Assembleia Constituinte na Inualunulú Resinualu, no inicia Ihaloron Sanulú Resinlima Fulan Setembro, tinan Rihunrua Ida, aprova Ihaloron Ruanulú Resinrua Fulan Março, tinan Rihunrua Rua, no tama Ihabigor Ihaloron Ruanulú Fulan Mayu, tinan Rihunrua Rua. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN. Fátima Pereira, M. Fátima Pereira, M. Fátima Pereira, M.